A polêmica história dos cinco irmãos nascidos em Monte Santo, na Bahia, e que foram adotados por famílias de Indaiatuba e Campinas, chega ao capítulo final nesta semana, após oito anos de discussão judicial. Em sentença definitiva, a Justiça aprovou as adoções das crianças. Em junho de 2011, as quatro famílias de Indaiatuba pegaram a guarda dos cinco irmãos de Monte Santo, por determinação judicial. Essa guarda veio em decorrência de uma medida protetiva, que foi pedida pelo Ministério Público da Bahia, e o Ministério Público da Bahia sugeriu ao juiz a retirada das crianças e a colocação em famílias substitutas. Por isso, eles vieram para aqui. Em outubro de 2012, as crianças foram denunciadas, a história das crianças foi denunciada como se tivessem sido vítimas de tráfico de pessoas, e que as famílias tivessem ido para a Bahia e sequestrado e traficado suas crianças para São Paulo. Com esta matéria vindo ao ar, essas crianças voltaram para a Bahia e, a partir da volta delas para a Bahia, elas acabaram ficando três anos por lá. Em maio de 2015, o Tribunal de Justiça da Bahia acabou anulando a sentença do juiz Luiz Roberto Cápio, que havia revogado a guarda das famílias de São Paulo e, com esta anulação toda, se retomou o processo de adoção das crianças. Então, essa sentença de hoje é a retomada da verdade e a realização da justiça, o encerramento desse processo. Então, quem concedeu a guarda foi a Justiça da Bahia, quem revogou foi a Justiça da Bahia e quem está devolvendo é a Justiça da Bahia. E, no caso das famílias, elas só queriam adotar crianças? Sim, as famílias estavam no Cadastro Nacional de Adoção e elas tinham a pretensão de adotar as crianças da Bahia. Então, elas tinham esse interesse e permaneceram nesse interesse até hoje e, hoje, elas estão realizando o sonho de 2011, de tê-los como filhos legítimos. O caso ganhou repercussão nacional por causa de uma denúncia de que as crianças e os pais biológicos teriam sido vítimas de tráfico de pessoas. As pessoas que um dia chamaram a gente de traficante, que gritaram na porta da nossa casa, ah lá, traficante que roubou a criança, sabe? Foi um processo de adoção normal. Normal, como todo processo de adoção. Só que foi criado toda uma polêmica por trás dessa história. E que cinco vidas, cinco vidas de crianças inocentes que estavam sofrendo e que foi pedido para elas uma vida melhor, foi virado de ponta cabeça a vida delas. Quando elas se sentiam seguras, elas tiveram que voltar de novo para o inferno. E uma coisa que elas não pediram. E o direito delas não foi preservado. E foi só feito acusações. Só. E hoje, eu não estou feliz porque, ah, agora eu tenho o papel, o nome do meu filho. Não é só isso que eu queria que entendessem, que não é só esse fato. Do nome dele estar no nosso nome agora. Foram oito anos de guerra. Foram oito anos de briga. Foram anos de choro, de lágrima derramada. Foram anos de humilhação. Foram anos de ver seu filho sofrer, dormir na rua, ser espancado. E você chegar na cidade com liminar pedindo para retirar o menino de lá, do risco. E o juiz virar as costas para você. Por causa de negligência, de pessoas irresponsáveis. Irresponsáveis para falar sobre o que aconteceu de verdade. Para verificar. Irresponsáveis para ver o bem-estar da criança. O meu filho sofreu. Foi grave o que aconteceu com o meu filho naquele lugar. E ninguém sequer ligou. E eu tinha evidências. E eu tinha provas. E isso não foi respeitado. Em entrevista coletiva, Alessandra, outra mãe, desabafou. É uma mistura de alívio. É uma mistura de alegria. É uma mistura de revolta ao mesmo tempo. É uma mistura de gratidão também. Mas é lógico, meus filhos sofreram muito. E essa segunda vez que eles vieram, ficou para mim muito claro que muita coisa deles ficou destruída. E foi muito mais difícil retomar. E até agora está sendo. Mas a gente está trilhando isso. Estou batalhando. E a gente vai conseguir. Que coisas piores nós conseguimos. Eu fui acusada de uma coisa. Assim como a Débora, as outras famílias. Fui acusada de uma coisa que não fez. Eu tive que provar que eu não fiz. Da maneira mais cruel que eu podia. Fui acusada de uma coisa que não fez.